salve 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 amigos tudo bem espero que sim jova aqui mais uma vez rival levantando taça mais uma vez chega cara é ser algo triste pra nós né pra nós é algo triste velho pra mim nesse nessa nesse andar de carruagem aí se continuar da maneira que tá palmeiras empilhando 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 taça e o são paulo não ganhando porra nenhuma é questão de tempo pra eles passarem o são paulo em número de torcedores tá é isso que esses dirigentes fracassados esses dirigentes horrorosos incompetentes vai fazer com são paulo vai perder o posto aí logo logo de terceira maior torcida do brasil tá porque são incapazes de levar o futebol de são paulo ao sucesso novamente enquanto o rival lá empilha empilha a taça a gente vai contar vai numerar porque o são paulo tá nessa maré nojenta vergonhosa enquanto o rival tá ganhando tudo lá tá bom antes de tudo já deixa o triple c aí que a gente compartilha e comenta tá inscreva-se no canal não custa nada é gratuito e você não vai perder o dedo tá no primeiro comentário fixado o link da parceira x-bet mais o código promocional do jovo ainda dá tempo de você fazer sua postinha na final do campeonato carioca tá eu vou ser sincero aqui eu apostei no palmeiras eu achava que o palmeiras seria campeão né a gente faz uma brincadeirinha outra na rádio na transmissão lá mas eu pra mim cara não ia acontecer o palmeiras não ia perder um título dentro de casa com todo respeito água santa que tiveram mais honra né a comissão técnica do água santa os jogadores tiveram muito mais honra do que os nossos jogadores os jogadores do são paulo nossa comissão técnica tá mas eu tinha certeza o palmeiras não ia perder um título dentro de casa pro água santa né passou o carro não tomou nem conhecimento do água santa né eu tinha feito minha aposta no palmeiras e o palmeiras deu só que eu não sabia que você ia ser se atropelo que foi né mas enfim é dá tempo de você fazer sua aposta na final do campeonato carioca lá tá bom o anjos bet é só clicar no primeiro comentário fixado e fazer as suas apostinhas utilize esse código para dobrar o valor na sua primeira aposta o anjos bet melhores cotações no mercado bom vamos lá galera vamos falar aí de palmeiras campeão de novo né e dá uma refletida cara o que que acontece porque palmeiras tá empilhando tanto título atrás de título primeiramente tá os conselheiros do palmeiras queriam primeiro o bem da instituição pensaram primeiro na instituição pensaram primeiro no futebol do clube ao invés de pensar em si em si próprio tá aceitar o paulo nobre a injeção de grana do paulo nobre no clube né e depois aceitaram a entrada da crefisa no qual né é a dona da crefisa acabou se tornando presidente do clube depois de alguns anos alguém acredita que isso no são paulo esses caras aceitariam alguém acredita que aceitaria jamais jamais aliás nenhum cara como paulo nobre eles aceitariam no são paulo porque os caras acham que são donos do clube tá não tô falando que são uns 260 conselheiros mas vamos botar e pode botar aí uns 200 se acha dono do clube jamais aceitaria o que vinha alguém de fora e botasse dinheiro dentro do clube que fizeste um investimento de 200 milhões no clube porque um cara que investe dinheiro do bolso vai querer saber para onde o dinheiro vai e lá no são paulo não tem essa transparência eles não querem eles jamais aceitariam que o cara que botasse dinheiro apitasse lá dentro comandasse lá dentro entendeu então por conta disso o são paulo tá aí há 12 anos nessa vergonha e o rival tá empilhando empilhando taça vamos numerar aqui né vamos numerar as coisas aqui ó pra mim é questão de tempo viu que uns dois anos três anos se continuar nessa carruagem palmeiras ganhar tudo aí e o são paulo continuar essa vergonha ser eliminado pelo água santa hoje eu acho que foi um tapa na cara do nosso treineiro desse presidente horroroso aí que foi fazer uma entrevista após lá o jogo contra água santa parecia que foi algo normal né a eliminação do são paulo perante água santa vocês viram que o palmeiras fez hoje com água santa né a gente brincou com a situação até acho que o dudu deveria ser expulso mas cai entre nós né mesmo se o dudu tivesse sido expulso palmeiras ia golear do mesmo jeito água santa né passou o carro vocês viram a jogada do dudu acho que foi no segundo gol do palmeiras vocês viram a jogada do dudu alguém acha que algum jogador de são paulo tem aquela capacidade de frieza pra fazer aquela jogada é a jova mas e aí então não é problema de direção e treinador a gente não tem gol jogador igual do dudu a gente não tem por incompetência desses caras né que ficar que o clube tá praticamente quebrado falido né falido não chegou esse a esse ponto ainda mas se cair no brasileiro chega numa segunda divisão chega acontecer isso esse é o meu medo porque são incompetentes não tão conseguindo administrar um clube o são paulo com cotas de primeira divisão imagino com cotas de segunda então tenho-se medo isso aí porque eles não são capazes imagine esses caras tentando manter as contas em dias em dia com o time numa segunda divisão aí a falência se não consegue manter as contas em dias com na primeira divisão com cem por cento das receitas imagine se cair tá tem torcedor que fala jova precisa cair senão vai melhorar caiu cacete esses caras não consegue administrar o clube bem na primeira divisão imagina a segunda eles quebram são paulo tá então vamos lá porque o palmeiras ganha tudo e o são paulo não ganha porra nenhuma né primeiramente essa questão dos conselheiros que eu falei pra vocês né os conselheiros do palmeiras pensaram primeiro no clube primeiro na sociedade esportiva e palmeiras e depois neles tá pensar primeiro no clube conselheiros né que mais deixaram o ego de fora né pra aceitar injeção de dinheiro do paulo nobre que ele depois que ele botou dinheiro ele começou a mandar no palmeiras e com toda razão ele tá tirando dinheiro do bolso dele né outra coisa aceitaram também aí né uma investidora aceitaram o investidor botar dinheiro no clube mesmo sabendo que esse investidor queria chegar ao cargo de presidente né você pode botar aí tá deixaram o ego deles em segundo plano para o futebol do palmeiras ser campeão isso no são paulo jamais aconteceria outra coisa o palmeiras não segura treinador incompetente tá eles viu que não tava dando certo com fulano eles vão atrás de ciclano até acertar pegar o abel e tá ganhando tudo o abel aí tudo acharam o tele santana deles e como o cara traz retorno esportivo dentro de campo que o cara é muito bom abel vamos ser sinceros aqui o cara é muito bom ali chorão chorão mas é muito bom o cara sempre vem com uma carta na manga quando ele perde um jogo foi assim que o São Paulo ano passado na final perdeu 3 ao no Morumbi voltou com carta na manda mudou a forma de jogar no segundo jogo goleou o São Paulo fez a mesma coisa com água santa aqui esse é um treinador que ganha título não é o treinador que faz perder título igual o nosso o ano passado fez perder por exemplo contra o o Del Valle lá com as insistências nos filhos tá treinador diferenciado pode botar aí né e paga bem pro cara o cara tá trazendo retorno o cara ganha muito bem outra coisa o Palmeiras vai atrás de jogador de primeira divisão né jogadores de primeira divisão o São Paulo hoje vai atrás de jogadores de segunda divisão ah mas não tem dinheiro você quer que faz o que eles não querem continuar aí se perpetuar no poder então vai atrás do caralho de dinheiro pra contratar jogador de primeira divisão jogador que faz a diferença igual o Dudu fez com o Palmeiras hoje porque o São Paulo precisa ter esse tipo de jogador que faz a diferença e que não se caga em decisão não querem continuar aí então vão atrás do caralho do dinheiro primeiro outra coisa o Palmeiras hoje ele 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 profissionalizou o futebol dele coisa que o São Paulo não é o futebol do Palmeiras é profissional é o futebol do Palmeiras foi profissionalizado tem caras do ramo no no futebol do Palmeiras eles não tem paraquedista lá eles não tem paraquedista que que a única função é trazer voto igual no São Paulo que o homem futebol do forte do futebol do São Paulo hoje é paraquedista ele tá lá só pra trazer votos pro presidente na na reeleição do presidente é só isso porque não é possível que alguém dentro de São Paulo ache que ele é um cara do ramo um cara do futebol tô falando do farol formão vocês sabem quem é né então já são cinco quesitos aqui um dois três quatro cinco outra coisa o o Palmeiras profissionalizou o profissional né o time profissional deles e também a base deles estão ganhando tudo na base estão ganhando tudo e revelando jogadores coisa que na nossa base não acontece na nossa base dispensaram o o o o Hendrick o Hendrick aí que o Palmeiras já vendeu por quatrocentos milhões de reais alguém vai pagar esses quatrocentos milhões que o São Paulo perdeu quem vai pagar o clube por isso então nem a base do São Paulo hoje é profissional não conseguimos revelar jogadores diferentes perdemos jogadores que acaba no rival que foi o caso do Hendrick então hoje o Palmeiras é é é totalmente profissional né tanto no time de cima como na base time de cima e base e o reflexo o reflexo que a gente viu dentro de campo hoje aí pegar o mesmo time que eliminou o São Paulo no mesmo estádio enfiar o quatro poderia ter sido mais até quando a gente vai continuar vendo isso eu vou responder para vocês da maneira que tá os caras pensando primeiro neles ao invés da instituição vai acontecer isso por muitos anos por muitos anos isso vai culminar nos caras ultrapassando o número de torcedores do São Paulo porque hoje a molecadinha tá virando palmeirense a molecadinha hoje tá virando palmeirense ou é só só eu que tô percebendo isso nas ruas é só eu que tô percebendo pergunta pros pais aí que tem filhinhos novos aí se não é difícil manter o filho São Paulino pergunta aí deixa aí no chat aí você que é pai tem filho pequeno não é como que é não é uma guerra pra manter o seu filho São Paulino hoje em dia deixa aí no chat conta a sua história pra mim eu sei que é porque a molecadinha tá virando tudo palmeirense hoje porque eles ganham ganham tudo e a gente não ganha porra nenhuma por incompetência desses caras estão dentro de São Paulo aí que mantém treinador incompetente contrata jogador de segunda divisão não estrutura o cacete da barra funda então é isso galera chega a ser revoltante eu tô revoltado velho toda hora tem que ver rival campeão toda hora toda hora tem que ver e o palmeiras tá ganhando tudo tem méritos por quê porque pensaram primeiro no futebol do palmeiras a sociedade esportiva palmeiras ao invés deles próprios lá e por isso que o palmeiras ganha tudo eu fico revoltado com isso velho porque eu conheci o São Paulo que é quando eu conheci o São Paulo era o contrário o São Paulo ganhava tudo porque o São Paulo tinha gestão de futebol de verdade não essa mentirinha aí que vem que eles vêm contando pra gente há anos mentirinhas que eles vêm contando pra gente de superávit superávit o caralho superávit devendo dinheiro pra jogador devendo dinheiro aí a fifa acionando o São Paulo com risco de tomar transfer ban que porra de superávit é esse caralho superávit que a gente tá tendo é flamengo é palmeiras não é o São Paulo então quanto de continuar essa vergonha a gente vai ter que ser obrigado a ver palmeiras campeão e os caras tiveram méritos hoje pelo título olha o jogo que fizeram com a água santa não tomaram conhecimento gente é isso que time grande tem que fazer contra time com todo o respeito água santa respeito os jogadores a torcida deles né e respeito os dirigentes deles e a comissão teca mas quando o time grande joga tem que se impor igual palmeiras fez